O que se fala o céu passou e o sol sempre a brilhar Se você não vem, eu estou a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento Toda a sua ausência parte a todo o meu tormento Quero que você reanqueça o meu silêncio E que tudo mais vá para o inferno De que vale a minha boa vida, meu playboy Se entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande, tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Quero que você me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá para o inferno Não aguento mais, vou ser longe de mim Eu prefiro falecer Não vou viver assim Só quero que você me aqueça nesse velho E que tudo mais vá para o inferno Se eu quero que você me aqueça nesse velho E que tudo mais vá para o inferno E que tudo mais vá para o inferno E que tudo mais vá para o inferno E que tudo mais vá para o inferno